Ibovespa fechou o acumulado da semana com uma queda de mais de 2%. Foi a terceira queda semanal consecutiva. Já o dólar registrou uma alta de 0,37% no acumulado dos últimos sete dias. Um dos fatores para esse resultado foi o decreto do governo federal que aumentou a alíquota do imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. E a Raquel Landim já está de volta aqui, a nossa analista de economia, para trazer os detalhes dessa história, influência imediata, né? Glória, foi muito mal visto pelo mercado esse imposto, porque é um imposto que aumenta o custo dos empréstimos e hoje o ministro Paulo Guedes precisou ir a campo, segundo eu apurei. Ele conversou com interlocutores no mercado financeiro, tentando esclarecer que a alíquota é temporária, ela só dura até dezembro e que ela foi necessária não por populismo fiscal, porque o país está com a arrecadação crescendo, mas porque ele precisava apontar uma complementação de orçamento, como manda a lei de responsabilidade fiscal, para passar o Bolsa Família dos atuais, em média, R$ 170,00 para R$ 300,00 a partir de novembro, como quer o presidente Jair Bolsonaro. O discurso do ministro é que essa manobra permite travar o valor do Bolsa Família, que vai passar a se chamar Auxílio Brasil, em R$ 300,00 no ano que vem, já que em ano eleitoral não dá para mexer nesse valor. A dúvida sobre o valor do auxílio é muito forte no mercado, porque os investidores temem que os políticos tentem ali, numa manobra mais populista e levar muito esse valor. Vamos anotar aí a promessa do ministro e ver se realmente isso vai se cumprir, Glória.